E essa é uma árvore do que embaixo o Buda encontrou com a alma, sei lá o que. E por isso que todo mundo faz assim, this is a buda tree, so it's a sacred tree to the Thai. And they always, wherever they find it, they worship it. Because, oh my god, they have dresses and everything under it. Look at that. I don't know what the dresses symbolize, but tem vestida de mulher no árvore, Gê. Eu não sei o que que é. O que representa. Mas eles dão essas almas para agradecer os deuses, não? Sei lá o que. Eu não acredito em nada. So, oh, bondadido. Tchau.